Olá! Então, pessoal, depois de que nós virmos a primeira aula sobre o nosso painel aqui de anotações, tá? Então, a gente viu aqui os principais recursos, certo? As principais ferramentas aqui, ok? Vamos ver, então, aqui o que falta, certo? Que é o nosso painelzinho Keystroke, né? Que é, por exemplo, aqui, ó, quando você tá falando alguma coisa e você quer mostrar na sua aula Ah, que pra acionar tal recurso é Ctrl mais alguma tecla, Shift mais alguma tecla, etc. Pode ser nesse modo aqui, tá? Ou pode ser esse modo aqui, ó, ok? Mas você pode pegar apenas um dele aqui e você modificar por aqui Ó, então nós temos aqui em cima, ó, nós temos o estilo tradicional, que é esse estilo em formato de tecla mesmo Nós temos o Gray, que ele é só, tipo assim, um cinza com um leve canto arredondado, com um traçado preto Não tem mais aquele feito de tecla, né? Aquele alto relevo, ó, que legal O chanfro, ok? Nós temos também o Clear, que é sem o fundo Clear, né? Sem, vazado, apagado Aí ele apenas tem aqui a questão da sombra e tal E nós temos o Outline, que é com uma borda externa, né? Alt, de saída aqui, borda externa Aí aqui são as teclas de atalho, por exemplo Ah, mas eu não quero Ctrl A, quero Ctrl S Você não digita aqui dentro, tá? Você clica aqui dentro e simplesmente no teclado aí você vai pressionar Digamos que fosse Shift A Então eu pressiono Shift e a letra A Então vejam que automaticamente ele já colocou aqui sozinho, Shift A Ah, não, mas não é Shift A, é Alt X, por exemplo, ó Então eu pressionei a tecla Alt mais a letra X aqui Certinho Ah, não, mas é Ctrl E Ctrl mais a vogal E Tá aqui, ó, então vejam que ele vem sozinho Tá? Então, deixa eu deixar o tradicional aqui Que é o nosso... O nosso Key Stroke, né? Tipo o Hot Key, tipo uma tecla de atalho, né? Que você coloca aí Isso aqui, pessoal, é só pra aparecer no vídeo Só pra você explicar na sua aula Se você for gravar ou no seu vídeo do YouTube Que, ah, que pra acionar tal recurso é Ctrl mais E, né? Aí quando você pressiona Ctrl E Ah, sei lá, digamos que fosse mais pra frente aqui, ó Quando você pressiona o Ctrl E Ele vai acionar esse recurso que está aqui Opa, desculpa Aqui mesmo, ó Esse recurso que está aqui assim, né? Ó, então vejam aqui Olha o efeito que vai fazer Então você pressiona o Ctrl E Então aqui, além A gente pode colocar notações no nosso vídeo É pra isso Ele é exatamente pra isso, tá? Pra você brincar aqui apenas Essa questão nós já vimos dos recursos aqui, dos botõezinhos Mas é pra isso aí Nada mais do que isso, certo? Então aqui nós encerramos, então Essa parte aqui do painelzinho anotações Que é o que tinha faltado Na verdade, falta isso aqui, ó Que é o Interactive Hotspot Interactive Hotspot Que nós também temos ele Tá aqui no nosso Visual Effects Aqui embaixo, ó Interactive Hotspot Mas isso aqui eu vou mostrar na próxima aula Que ele é um pouquinho diferente do conceito, tá? Do que o pessoal acha que ele é Certo? Então é isso aí Então pratica aí Fique comigo Grande abraço Tchau, tchau